O sol se vai, é tempo de julgar. Minha luz quebrou, meus meus favoritos são os anos. E se encontram bem, emoção. Meu nome é Sofia e o meu avô trabalha aqui. Essa loja é como se fosse mágica. Lá podem se tornar a realidade todos os seus sonhos. Outubro, na semana da criança, um presente pra você. Sonhos e Caramelos, aqui na CNT.